As duas equipes jogaram futebol, quem assistia aqui no estádio viu um bad futebol, mas só que infelizmente o juiz, na minha opinião, do árbitro, praticamente deu o gol para o segundo gol do Remy. Na minha visão, foi falta do meu zagueiro e ele contribuiu no resultado, infelizmente, mas agora nós saímos muito fortalecidos desse jogo. Quarta-feira teve uma missão muito difícil contra o CRD na Copa do Brasil e, por certeza, ele tinha que fazer oito ganhos do jogo e conseguiu nosso objetivo. Tecnicamente, o jogo foi bem estudado, acho que não teve muita oportunidade de gols para duas equipas, o Remy teve logo no início do jogo que fizeram o gol, mas o resto do jogo, acho que eu não vi um time ter criado algumas oportunidades de gols. Um jogo muito difícil, mas infelizmente o juiz ajudou no resultado. Tomei mesmo, agora部ль? Tomei mesmo. Tomei e, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei perguntaton飾ar. Tomei, det superintendentou escol 본範. O que é isso?